Vem falar no meu ouvido Vem julgar teu charme Entra nessa roda, miúda, vem fazer Vem doce morena, vem minha garota Vem falar no meu ouvido Vem julgar teu charme Entra nessa roda, miúda, vem fazer Bonito, teu olhar tem poesia Teu toque tem mestria Nos teus olhos me encontro Teu falar é sincero Teu tocar é sereno Como eu te mando a você Olá Vem falar no meu ouvido 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 Obrigado.